Música Fala galera, Firmeza, Chapakos aqui trazendo mais vídeo Bom galera, trazendo pra vocês aqui o novo The Crew, tá ligado? Que é o The Crew 2 mano, eu joguei muito The Crew 1 E atualmente agora eu vou jogar o 2 né, vamos ver se eu vou jogar né mano Eu ainda não tenho jogo, tô jogando o Open Beta deles né Esse aqui é o Open Beta né mano, é o Aberta no caso né, a Beta Aberta É, tiveram a Beta fechada, já teve, eu não participei da Beta fechada Acabei não conseguindo a chave pra testar né mano Mas agora na Open Beta eu tô conseguindo aqui e já tô testando o jogo galera Vou dar minhas impressões pra vocês né, vou falar o que eu acho O que eu gostei, o que eu não gostei, demorou? E se eu vou comprar ou não vou comprar pra jogar com vocês o The Crew, tá ligado? O 1 família, o The Crew 1 eu joguei muito junto com um colega meu, o Ed Gamer Ai caramba, Ed Gamer mano Eu e ele jogava muito The Crew 1, a gente se divertiu bastante Tinha bastante bugs, mas a gente mesmo, a gente se divertia muito cara É, aí eu fiquei sem jogar por um tempinho E agora mano, que lançou o 2 cara Logo de primeiro, que eu tô nessa primeira corrida aqui que você começa, tá ligado? Já vocês estão vendo que eu tô muito ruim no bagulho né mano Mas aí é questão de tempo Tô jogando no controle aqui E ainda tô pegando a posição das câmeras aqui Daqui é o Nitro Qual que é o freio? Qual que é o freio de trás? É a live chegando ao extremo Que que é isso? Ô louco bicho Caralho, que bagulho louco mano Nossa, que negócio louco velho Olha aí ó Fica tudo torto galera, gostei, gostei Gostei dessa animação Olha, gostei muito velho Desse bagulho eu gostei demais Só que falando É, o que que eu gostei desse jogo aqui de início mano Jogando aqui Gráficos O gráfico desse jogo tá muito louco mano E ó que eu só tô jogando esses minutos aqui ó Esse primeiro, desde o início desse vídeo que vocês estão vendo aqui É a primeira vez que eu tô no Decurio 2 mano Eu tô gostando muito desses grafos É muito mesmo velho Agora sabemos que temos barcos Vai ter avião, moto, carro Vai ter um monte de coisa no jogo mano Então mano, aparentemente nós vamos prestar um jogo, tá ligado? Em questão de jogabilidade velho O jogo ele é bem puxado pro arcade, tá ligado velho Ele não é aquele jogo, aquele simulador que você tem que Parecendo que você tá na vida real mesmo Ele é bem arcade esse jogo aqui Você repara na hora que você entra nas curvas O jeito que o carro joga assim, meio de lado, meio travadão assim Ele é um pouco arcade Não sei se vai ter o modo igual tem do Decurio 1 né mano Você seleciona lá se você quer ser experiente Aqui são vários tipos né Que tinha um volante amarelo, volante vermelho Volante branco Isso aí mudava bastante na dirigibilidade dos veículos Mas não sei se vai ter Se tiver eu falo nos próximos vídeos do Decurio 2, tá ligado? Mas aquilo ajudava bastante Você poder ter um controle melhor no carro Não moro mano Tinha o modo vovozinha Que é o primeiro modo Que o colega meu fica zoando Que é aquele É o volante em branco Uma coisa assim Que o jogo te ajudava Ajudava você a correr, tá ligado? Nas curvas ele te ajudava a frear Te ajudava a fazer as curvas E eu particularmente jogava no modo Amarelo Que é o modo amarelo É aquele que ficava nem O computador nem ajudava E ajudava Ficar mais ou menos ali, tá ligado? É que eu não vou saber explicar pra vocês Que faz muito tempo que eu não jogo o Decurio, tá ligado? Eu não lembro como que eram as coisas Mas é mais ou menos nesse bagulho que eu tô te falando Ó, testamos o veículo Gostei Testamos o barco Gostei Vamos testar agora O avião, mano Você já deve ter visto essa gameplay Em outros canais Mas eu resolvi trazer Porque vai ser do meu modo, tá ligado? Meu modo de jogar No meu modo de falar Tá ligado? E ó Vamos ver como tá A gelividade dos aviões aqui, mano Aparentemente tá da hora, velho Ó Ai, tem nitrox no avião, mano Seca só Tem nitrox no avião, cara Que bagulho louco Ai É vida pra cá Calma Opa Pra onde que vai? Outra coisa que eu gostei, galera Decurio 2 tá igual 1, tá ligado? Brasileiro Português BR, né, mano? Vamos falar assim Tá dublado pra BR Ai, caramba Ai, ai Nossa, vai dar merda Família, vai dar merda É meio complicadinho jogar Um avião Mas não consegue, velho Não vai dar um jeito Tem que pegar os dons do bagulho E ó Eu tô virando a cabeça aqui Conforme o avião vai virando, tá ligado? Aê Ufa O que que não vai virar agora? Moto? Vamos ver O louco vai ter helicóptero, velho Não, ufa Achei que ia ter helicóptero, cara A gente fala Cara, esse é pior ainda pra dirigir, mano Só pilotar, no caso Helicóptero complicado Aê, tamo com o nosso Porsche Braga Que tava desde o início, hein Mas acho que Daí é só o início Então, galera Esse aqui é o The Crew 2, né, mano Tamo começando aqui Vou mostrar mais um pedacinho aqui Não vou ficar só isso o vídeo, né Vai ser mais coisa Só mostrando o início pra vocês, né O início Eu comprei bastante coisa Tinha bastante introdução Acabei pulando Vamos lá, então Deu o que eu trouxe brabo aqui, mano Dá pra gente jogar no teclado Jogar no controlão Eu tô no controlão de Xbox, né, mano Naquele pique Esse é o meu personagem Ó, dublado, velho É muito bom você jogar um game Que seja dublado, tá ligado? E, mano, ó Uma coisa que eu vou falar pra vocês, velho Os gráficos Vocês viram aí que os gráficos Tá foda Tá foda Tá foda, velho Só que como vocês estão vendo ali no cantinho Ali fica meus dados Aqui em cima aqui, ó Peraí Aqui em cima aqui tá meus dados Vou até tirar ali Pra não ficar atrapalhando a imagem É, eu tô jogando, mano No médio Eu não tô jogando no ultra Nem no alto E nem no ultra, velho Tô jogando no médio Porque minha placa de vídeo Infelizmente não é muito boa E não dá conta De jogar o declinho no talo Tá ligado? É 60 FPS Então eu tô jogando no médio E os gráficos, cara Os gráficos tá muito foda, mano No ultra, então Que eu testei aqui também No ultra Eu coloquei no ultra Os gráficos ficam muito mais loucos, velho Nossa, fica sinistro, cara Então, mano Eu... Eu vou ver se eu compro Uma placa de vídeo nova Pra começar a trazer os jogos Nos talos, tá ligado? No talo, talo, talo Pra gente tá jogando Galera, é o seguinte Esse daqui é o mapa Pra gente ver Esse daqui é o mapa do game Tá ligado, ó Las Vegas aqui Eu acho que é a mesma fita, mano Eu não lembro se... Deixa eu só lembrar Eu não sei se o mapa do Decry 1 É o mesmo que o Decry 2 Assim, não em questão de formato Mas sim de ter Las Vegas Chicago, essa coisa Eu não lembro, cara Deixa nos comentários Vocês que jogam aí Deixa nos comentários Se é a mesma coisa, cara Eu acho que deve ser Mais a mesma coisa, ó Temos Las Vegas Las Vegas, São Francisco Los Angeles, tá ligado? Aqui pra cá temos Chicago Detroit Nova York, mano O que mais tem aqui? Aqui embaixo Miami É a mesma coisa que eu lembro agora Tinha Miami, é verdade No Decry 1 tinha Miami Só que aparentemente Eles mudaram um pouco o mapa, né, mano? Agora tá meio... Parece um pouco mais real Não sei Mas eles mudaram um pouquinho aqui Tá ligado? Então, beleza, ó Tá falando pra gente escolher alguma coisa aqui Temos o barco Aqui no canto O carro Né? Desafio de off-road Ah, off-road, mas bacana Esse daqui é o Street Racing E esse daqui se chama agora Freestyle Então o Freestyle é avião E esse aqui se chama Pro Racing É barco Vamos no... Off-road eu acho legal Eu acho Mas eu não sou muito fã de terra É assim de colocar o carro na terra Mas eu vou jogar também Vamos aqui no Street Racing Tá ligado, mano? Vamos ver como que vai se sair Esse Street Racing aqui Essa jogada aqui pra nós Vamos ver Seguidores 1.200 Pra gente ganhar O dinheiro 9.000 Vamos lá, ó Street Racing Drift Drag Nossa, vai ter drag, mano Igual tinha no... No The Crew 1 Que saiu numa atualização deles Tá ligado? Vamos jogar então, família Vamos jogar o Street Race E, mano Vamos ver se o jogo tá da hora demais Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tá bacana, véi Olha esses gráficos, mano Olha isso aí, véi Não é possível, mano Esse cara tá de brincadeira Olha o nome que esse cara coloca no parça aí Latrel, mano Tá de sacanagem, mano Quem assistiu aquelas... As branquilas tá ligado Quem que é o Latrel Mano, olha Camaro novo, mano Camaro novo, parça Olha o Dodge Challenger ali O Porsche Eu vou com o Porsche, né, mano Mas... Porra, mano Olha o Ford Z Fox Fox não, Fiesta Igual eu não lembro Temos uma BMW ali Dodge... Nossa, mano Esse Dodge brabo, véi Você é louco, mano Nossa, Camaro A BMW Qualquer aquela... Ih, M, o quê? Agora eu não lembro Não consegui ver Estamos com o Porsche GT3 RS, mano One Vambora Agora, família Vambora, tiozão Caralho Esse gráfico tá muito louco, man Vai vendo Quem gostaria de uma live desse game aqui, família? Deixa nos comentários Quem gostaria de uma live, hein? Deixa aí nos comentários Quero que a gente traz uma live aqui no YouTube também Jogando isso aqui, hein, mano Só deixar nos comentários Fechou? Freio de mão Ai Freio de mão aqui Esse cara tá batendo Esse cara não tá... Ah, você tá usando nitro? Segura o nitro, ó Esse aqui do Porsche, zão Brabo Segura o nitro do Porsche, malandro Ai, ai, ai Calma, calma Calma, muito acalma nessa hora Estamos em sétimo lugar Vamos tentar, pelo menos, ficar em uns três primeiros, né? Sai da frente aí, tiozão Ó Ó, como que vira Ai, caramba, mano O que é isso aí? Pressione o X Agora eu não lembro o que que é Ah, o freio de mão, verdade Ficamos em oitavo aqui Porque eu acabo apertando o X, mano Esperar onde eu carregar Vamos ver Ó, uma coisa que é na curva Você pode ver que o jogo ajuda bastante Ó, você tá na curva, mano Ele fica meio que puxando, velho O carro fica meio que puxando Porque é o arcade, tá ligado? Tá ajudando você a fazer a curva No meu caso Vou ver se tem como desabilitar esse bagulho Depois da ajuda aí Pra eu poder Eu mesmo Controlar meu carro, tá ligado? Eu curto Eu entrar nas curvas Acelerar, frear Fazer esses bagulhos loucos, tá ligado? Eu acho mais da hora, mano Espero que tenha essa mesma opção Que tinha no KD-Kuri 1, né, mano? Sem colocar lá Pra você ter que tocar o controle do seu carro Ou não, tá ligado? Tomara que tenha Se tiver Eu aviso pra vocês, mano Cara, tá muito louco aqui, velho Tá muito louco mesmo Olha aqui Opa, passamos aqui Opa Qual que é isso aqui? O Camaro? Agora o Challenger que tá na frente, mano Ê, Challenger Busca o Porsche aqui, Challenger Ai, bati Ai, ó o retardado O... Atrasado ali, mano Eu esqueci o nome que fala, mano É, retrasado Não é retrasado que fala É outro nome, caralho Eu esqueci Aquele ali, ó Aquele azulzinho ali, ó É o último, mano Você é louco, man Vamos alcançar ele, ó Segundo... Ai, segundo lugar? Uma coisa que acho que você vai gostar Eu jurava que esse mano do azul aí Ele era aquele penúltimo Que acabou ficando pra trás, mano Olha aí, ó Então o Challenger não tava em primeiro O Challenger tava em segundo, mano Olha aí o Moscano Cara, as ideias Beleza Estamos com o Porsche Zão Brabo aqui Ficamos em segundo lugar Tá ótimo A nossa primeira corrida, né, mano Tá ótimo Porque você sabe como que eu não sou muito bom, né, mano Ainda mais eu que só jogo GTA, cara Então As manhas que eu tinha em jogos de corrida Eu perdi completamente, mano Mano, mas esse gráfico tá maravilhoso, hein, velho Olha o lateral Street Racing Olha o Mazda, velho Da hora, hein O que vocês estão achando, galera? Deixa nos comentários que vocês estão achando esse game aí, velho Eu tô achando muito louco, velho Deixa eu puxar esse microfone pra cá Aê, melhorzinho Ai, que brabo, velho Vamos pular aqui Você é o campeão, né, parça Mas não quero saber também Eu quero postar racha, mano Eu quero correr, meu irmão Eu quero correr, meteu louco, velho O que a gente liberou aqui? Street Racing Não pode liberar o Drift, né, mano Obtenha o seu veículo Street Racing Vamos tentar comprar o seu veículo Ah Da hora, velho Volta, eu não quero aplicativo de foto, não Não quero Veículo grátis Ah Eu não posso querer outro carro, não, velho Queria aquele ali, ó Viperzão ali, mano Ah Eu não quero Eu quero comprar esse carro aqui, velho Como que eu faço pra comprar? Ah, eu tô saindo no modo de foto Pera aí, vamos sair Aí, beleza O que é esse aqui? Obtei o seu veículo, mano Ué, obtei aqui, né Será que eu pego esse aqui? Só esse aqui que é grátis, né, mano Esse aqui não Dá pra gente fazer um test drive, hein Vamos testar Vamos testar esse aqui, galera Antes da gente pegar aquele nosso carrinho Vamos testar esse Vamos ver se ele é Um louco Quase empino o bagulho Ih, que viagem é essa? Olha os gráficos, família Olha isso aí, mano É lógico que meu placar de vídeo não tá aguentando, né, mano Eu tô no ultra, ó Tá rodando a 60 fps Mas depende do jeito que eu olho aqui Ele cai um pouquinho, tá ligado? Bem pouquinho Vamos testar esse carro aqui Depois a gente vai pegar nosso carrinho Que vai ficar pra nossa história, tá ligado? Pra gente poder postar o racho Vamos ver se ele corre Esse daqui é aquele carro que só tem uma marcha, mano Vamos ver a velocidade que ele pega, hein Eu preciso de um bagulho reto aqui, mano Pra testar aqui, ó Pera aí Ele é ruim de arrancada, mano Dá pra perceber aqui, ó Vamos lá Ó Mas já deu quase duzentão ali, hein Cavalinho de pau Aí, agora vai, ó Vamos acelerar aqui, meu irmão Vamos ver se nós dá uns trezentão nele Ele tinha dado duzentão ali fácil, ó Duzentão Cê é louco? Dá não, véi Dá não Já capotei o maluco ali, véi Eita lasqueira Capotei o cara, tiozão Já acabou meu test drive Que brisa, véi Vamos pegar nosso carrinho Que é pra ser o nosso carrinho, galera Que é esse aqui, ó Esse é o nosso carrinho, malandro Olha só Esse é o nosso carrinho pra nós pegar, ó Primeiro carrinho É um Mazdazinha de leves, né, mano Vai vendo, ó Vai ser esse aqui mesmo, cara Demorou? Vamos pegar ele aqui, então Clica nele Ah, não Não tinha só ele, não Tem outros, ó Tem esse Mazda Que ele é um Cadê? 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 Mazda MX-5 Temos outro que é grátis aqui também Que é o Ford Mustang GT Brabo também 2015 Ambos são 2015? Não O Mazda 2016 Temos esse aqui Só que ele tem que levar Em consideração Esse aqui A velocidade máxima é 214 Esse aqui A velocidade máxima é 250 Mas tem que ver também Em questão de manejo, ó Que nem tá falando aqui, ó O Mazda Ele é mais fácil de manusear Tá vendo ali, ó O pontinho O rebolinho Tá perto do fácil O Mustang Ele tá quase no meio Então ele é um pouco mais difícil Quer dizer Nas curvas eu acho que deve ser Um pouco mais complicado De fazer esse curva Porque ele é pesadão E esse outro aqui Ele tá praticamente bem no meio Esse daqui é o TTRS Mano São só esses carros Que eu posso pegar, né, véi São só esses carros Que eu posso pegar Que são grátis Agora, vamos ver Vamos escolher aqui, galera Vamos escolher, vamos escolher Eu vou de Mustang Porque eu gosto de Muscle Tá ligado? Eu gosto... Eu não sei, não Eu gosto muito de Muscle Mas esse Mustang aqui Não vai me dar dor de cabeça Vamos de áudio de TT, mano Vamos de áudio de TT Na cor... Deixa eu ver Na cor branca Pra roubar a cena, tá ligado? O aro Será que tem que trocar? Nossa, fica mais chavinho Com a aro preto, véi Obetei esse veículo grátis Vambora Vamos adquirir ele aqui, mano Definido como favorito, mano Agora sim, família Estamos com o Audi TT RS aqui Monstro, tá ligado? Da parada Doze novas voltas ativadas Beleza Beleza Tá louco, mano Porra, deixa eu pôr o adesivo de chamas, cara Deixa eu ser feliz, cara Tá de sacanagem comigo Beleza Foi liberado mais corridas, né, mano? Temos aqui, ó Street Waste No sul da Strip, mano Vamos fazer o seguinte, galera O vídeo já tá com 15 minutos Pra não ficar tão grande, mano Vamos finalizar esse vídeo por aqui Mostrando pra vocês como que é E eu também aprendendo a jogar, né, mano? Por isso que o vídeo fica um pouquinho grama Eu tô aprendendo a jogar, né, mano? Galera, se vocês quiserem que eu traga mais vídeo Da Open Beta aqui, véi Deixa aí nos comentários Que aí eu gravo bastante Antes de fechar essa Open Beta, beleza? Aí eu gravo bastante aqui A gente testando nosso Audi TT, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer E compartilha com seus amigos, mano Não esqueça de deixar aqui nos comentários O que vocês acharam E é nóis, fechou? Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou o vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei